Música Nesta quarta-feira, 16 de outubro, Samuel Salazar comemorou o calçamento da rua Engenho Linda Flor no Ibura. Natália de Menudo e Rinaldo Júnior falaram sobre a importância dos orientadores de trânsito do Recife. Ivan Moraes repercutiu a suspensão da reintegração de posse do centro Paulo Freire em Caruaru. Gorete Queiroz destacou a educação inclusiva adotada pela Prefeitura. André Regis falou sobre o lançamento do programa Xadrez nas Escolas e comentou a discussão no STF sobre prisão após condenação em segunda instância. James Fora cobrou da Prefeitura respostas a pedidos de informação e lembrou do Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.